Hoje eu tô só de rolé, os cana quer me pegar, mas as mulher também quer Não tenho medo de nada, meu apelido é terror E se liga, pisca alerta, alcanço aonde for O rotolite ligado sustenta e fuga na feta Hoje vai ter promoção e eu aceito a oferta Alguém passou por aqui, chama a polícia e tio